Atenção, Rafael, Luz, na cara do Ribeiro, seu europeu se encontro na área de intervenção. Atenção, Rafael, Luz, na cara do Ribeiro, seu europeu se encontro na área de intervenção. Atenção, Rafael, Luz, na cara do Ribeiro. 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 Aplausos 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 O que é isso? Vem lá, cara! Vamos, velho! Postura, postura! Detalhe da luta! Detalhe da luta! Cala, vamos fazer postura! Não pode ficar baixada, velho! Vem lá! Carla, postura! Não pode deixar ela quebrar a sua postura! Cuidado com o braço! Olha o ataque trívolo aí! Olha o ataque trívolo, Carla! É o atalha da lápela de novo aí, olha! Olha a lápela aí! Olha o braço, hein! Olha o braço! Olha o braço! Olha o braço! Olha o braço, cara, olha o braço, volta para a guarda Volta para a guarda, volta para a guarda Volta para a guarda, volta para a guarda Boa 3 e meio, velha, vamos passar Tem que atacar, tem que atacar Passa a lapela aí, cara, vai domina o braço de vento Esse é a merda, gente Tem que atacar Ela está passando a lapela toda hora aí, cara Se limpa Isso, bora, vai 3 minutos 3 minutos Vai Vamos passar a carga Vai lá Vem que abli-pa Vem que abli-pa, vamo, vamo Vambora, cara, vamo passar, cara Não trouxe-a Fazer-a Mais dois minutos, cara Vambora, agora é a hora Não tem mais o que depois passar Vambora, está acabando Tem que atacar Tem que ser objetiva, Carla. Vambora! 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 Ó o mofato aí, roubado pela vela por foda aí, cara. Se liga! Se liga no mofato aí, ó. Vambora aí, Carla. Vambora! Tem que abrir a guarda, Carla. Vambora! Vambora! Tem que dar uma pintada aí, Carla. Vambora! 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 1 e meio, Carla. Vambora! 1 e meio! Agora é a hora. Vambora! 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 Olha, Carla. Tem que explodir, Carla. Vamos passar, Carla. Ela tá passando a lapela de novo, ó. De novo a lapela. Olha, Carla. Vamos passar, Carla. Olha, Carla. Vamos passar, Carla. Olha, Carla. Vamos passar, bicho. Olha, Carla. Tem que atacar. Vamos passar, Carla. Vamos passar, Carla. Vamos passar, Carla. Vamos passar, Carla. Aí, tomou polícia ao lado. 30 segundos, Carla. Vambora, bicho. 30 segundos. Tem que atacar, bicho. Vamos lá. 30 segundos, Carla. Onde� tem que atacar, bicho. Os velhos o contмотрão. Aí, Tem que atacar? Como vai ajudar 허팝pharm? Fala de sábado, deixa aqui o meu amor e me lembra a diferença. Obrigado.